para a atividade agrícola. No mercado de matosinhos convivem há dois meses vendedores e empresas criativas. Enquanto no piso de baixo se amanha o peixe, no andar de cima fazem-se, por exemplo, joias. O galo canta enquanto Joana retoca mais um anel. Nada que seja incompatível para esta designer de joanheria que já tem marca própria há quatro anos. Agora tem um espaço só seu que despertou desde logo alguma curiosidade no mercado. Muitas vezes eu estava por mim a trabalhar quando olhava aqui para a janela via talhantes, peixeiras, todas coladas no vidro a tentar perceber o que é que eu fazia. E muitas vezes, ou quando eu chegava, quando saía do ateliê e as peixeiras me perguntavam o que é que você faz lá dentro? Você não quer algo, design? O que é isso? Adoro o conceito de conciliar design, arquitetura, toda a indústria criativa, com um conceito tradicional. Ou seja, temos aqui ao lado peixeiras, um galo a cantar, frutas, legumes. Para mim foi realmente a parte que me seduziu. Tony Grilo também se sentou no mercado de Matosinhos. Deixou Lisboa e instalou-se no norte, mais perto da indústria e de possíveis novas inspirações. A inspiração está em todo o lado. Por isso, uma conversa com uma peixeira, por que não ver as camas de um peixe, ter uma ideia para um móvel, por que não? São 15 os espaços nesta incubadora de design, onde as empresas se apoiam mutuamente. Um projeto da Câmara Municipal de Matosinhos é em colaboração com a Escola Superior de Arte e Design. A ideia da ESAD e da Câmara de Matosinhos foi criar um grupo mais reduzido de empresas, chamadas empresas âncora, que vão servir de tutoria ou de apoio às empresas mais jovens. São empresas que já têm algum nome no mercado, já têm alguma experiência. Estamos aqui todos para trabalhar, para haver uma certa simbiose ou complementaridade que faça crescer projetos todos em conjunto. Se fizer uma cadeira ou um trabalho de uma fábrica, por que não fazer um filme sobre esta fábrica, juntar alguém que desenhe a roupa, por que não? Lá embaixo, o negócio não para. Tenho curiosidade em saber o que são estas empresas de design que estão aqui em cima. Gostaria realmente de saber, mas já ouvi dizer que era, que era, não sei lá, estas lojinhas que iam abrir, mas não sei realmente o que é que se passa, não faço ideia. Mesmo não sabendo de nada, os vendedores usam novas estratégias de venda. O mercado está diferente, está muito bonito, muito limpo, muito higiênico, mas o que não temos é realmente clientes. Está muito mal. Embora a gente arranje, prepare, vai temperadinho, é só chegar a casa e pôr no tacho ou no forno, mas não adianta para já. O cliente chega ao restaurante, se quiser comprar peixe, e entra, vem às bancas, no mercado, e escolhe o peixinho, a pessoa arranja, e vai lá, e leva para o lado, mas paga na banca, e depois lá pagou uma quantia mínima. Existem também três restaurantes e dois bares no mercado. No total, as obras custaram 380 mil euros, com participadas em 85% por fundos comunitários. Agora, exemplos...